Currículum ou currículo serve para mostrar a experiência profissional que uma pessoa tem. Por ele, são analisadas as habilidades de um candidato para saber se ele se encaixa ou não no perfil de uma empresa. O currículo pode ser feito em casa, caso a pessoa tenha conhecimentos básicos de informática ou pode ser comprado em papelarias. Deve-se preenchê-lo corretamente, com informações simples, objetivas e verdadeiras. Evitar erros ortográficos pode contar pontos a seu favor. Vejamos alguns modelos. Algumas empresas exigem currículos com fotos, que podem ser coladas ou impressas junto com o currículo. Comece colocando seu nome completo, idade, endereço, telefones para contato e e-mail. Se você não tem nenhuma experiência, seja o mais direto possível. Coloque sua graduação ou nível escolar, cursos e capacitações que já tenha feito e suas habilidades. O currículo deve ser de fácil leitura, por isso as informações devem estar ordenadas em tópicos. Se você já tem experiência, faça um resumo especificando o cargo, em qual empresa já trabalhou e o tempo de serviço ordenando em tópicos. Coloque endereços e telefones para referência e logo depois o cargo pretendido. Depois disso, inclua sua formação acadêmica e no último tópico, descreva os cursos que já fez. Boa sorte! Este foi mais um tutorial do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. E não esqueça de clicar em inscrever-se no canal.